Oi, façada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Tomara que vocês estejam também. Mas se não tiver, há de ficar, querida. Porque hoje eu vim aqui abrir as coisas da caixa postal. Tô me sentindo quem abre a chave do caminhão do Faustão, querida. Vocês são da época do caminhão do Faustão? Um beijo vazio no que vocês vivem. Nossa, eu nunca ganhei uma aguinha naquele caixão. Ai, querido do pai. Nunca ganhei uma aguinha naquele caminhão do Faustão. Algum que pode, né? Eu nunca tive sorte pra ganhar as coisas, gente. Não ganho rifa, não ganho loto, olha. A sorte que eu ganho as coisas aqui do centro. Mas não é sorteio, né? Não é sorte, é amor. Alguns é tambor, mas é... Importante que vocês estão aqui comigo. Gente, antes de começar a abrir as coisas aqui, se inscreva no canal. Olha, eu vou ficar encarecidamente feliz do você abrir, porque não é justo... do você abrir, não. Do você se inscrever. Porque não é justo você estar aqui assistindo de clandestino. Custa, vai doer seu dedo? Vai cair sua unha? Vai cair o dedo, a mão? O cotoco? Tudo não vai. Então se inscreva, fubá do céu. Ajuda uma pobre alma. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de coisa. Ele vai tuxar mais vídeos no celular do centro. Chega perereca. assim, ó. Aperte o sininho também, fubá. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos abrir a caixaiada. Ai, a primeira que veio é pesada. Espera aí. Nossa senhora, olha isso aqui. Olha, fubá. Ela é da Sirley de Praia Grande, São Paulo. Já fui na Praia Grande, né, gente? Não sei se me acompanha. A estileta aqui não tá cortando mais nem a beira mais. Deixa eu coisar aqui, que tá triste mesmo. Ai, meu Deus. era pra quebrar o negócio, quebrou esse. Ai, vai sim mesmo. Ai, vai, acabei com o estilete. Tá muito ruim demais. Imagina o estilete que não corta. Não é o que é de um beldo que não bebe. Não tem utilidade na sociedade. Que beldo que é beldo, bebe, né? Já abri aqui, fubá. Espera aí. Nós vamos ver o que que tem aqui. Espera lá. Essa senhora. Tá abrindo, calma aí. Espera lá. Espera aí, fubá. Nossa senhora de as coisas. Não é pra tá pesado? Tá parecendo compra de gente rica. Espera aí que eu vou colocar do lado, vou puxando. Ó, veio esse jogo de coador, né, que eu tá coando as coisas aqui. O que presta fica, o que não presta cai. Se eu pular no coador, querida, eu passo reto. Ó, veio essas buchas aqui. Nossa, que buchona. Ah, não, tá. É luz grudada. Eu falei, nossa, mas eu nunca vi uma bucha desse tamanho de lavar louça, fubá. Mas deve ter as grandonas pra lavar louça em restaurante, né? Com a vez eu fui trabalhar num restaurante, gente do céu. Cabia eu dentro das panelas. Dá pra passar pachada numa panela, tão grande que era. Era só choro e ranger de dentro pra limpar. E nas tapuera, a dona vinha e passava o dedo ainda assim, ó. E olhava pra mim, olhava pro dedo, olhava pra mim pra ver se tava limpa a tapuera. Ó, e se você reclama de limpar a tapuera de macarrão é que você não pegou a tapuera de restaurante ainda. Você chega a chorar na beira da pia, que lá é uma apagação de pecado. Vamos ver o que que se dá aqui, fubá, que ela mandou. Peraí. Nossa, o que será? Ai, fubá do céu! Um fio de fuê? Olha lá. Um fuêzinho. Nunca vi fuê desse tamanho. É de fazer com a ponta do dedo, né? De jeito chique, assim, ó. Ai, que chique daí que tá escrito pra fazer bolo de caneca. Que interessante, né? Que é o que que a turma inventa? Mandou essa lata de leite moça. Nossa, aqui é leite moça mesmo, fubá. Da mulher que segura o tampor, assim, ainda, ó. Eu acho que eles deviam fazer uma parceria da moça da leite moça com o Rexona, porque ela levanta, a Rexona já passa no sovaco dela e já tá o comercial. Aliás, se o leite moça quiser fazer parceria comigo também, ó. Só falar. Mandou um creme de leite pra nós fazer uma sobremesa finíssima ou um estrogonofe, um estragabof, alguma coisa, né? Mandou essa bala de gengibre, que é bom pra garganta, né, fubá? Pra tirar o bijinho do tem hora que parece que tem formiga andando aqui na minha garganta. Tanto que eu tenho pigarro. Mandou um vinagre de fruta, quer dizer, de maçã pra passar no cabelo, né? Pra passar na roupa, pra passar na salada, pra passar no zóio da vizinha, né? Aquela bilhoteira que fica por cima do muro. Duas espirradas, querida. Ela nunca mais vai querer saber da sua vida. É só uma dica que eu tô dando. Mandou a fubá. O que será isso? Deixa eu ver aqui. Tá cheiroso. Ai, fubá do céu. Nossa, caiu aqui. Gente, é sabonete, não é chocolate, não viu? Não brigada, aiada. Olha, é o sabonete pro corpo e pro rosto e o sabonete de barbear. Gente, eu não sabia que existia isso. Hum, que cheiro gostoso. Delicioso. Um sabonete 3 em 1. Até que enfim, prestaram atenção no pobre, porque nós, que é nós, nós se rapa com o sabonete. O sabonete vira um kill in peludo. Daí o que que a dona Dove fez? Fez um sabonete, o desenho da giletinha que pode poder se raspar com o Dove. Não se raspar com o sabão guarará. Ó, mandou esse fio dental me passar no vão do meu dedo pra arrancar os toletes de carne. Mandou a fubá. Deixa eu ver o que que é isso. Ai, cheirinho pra passar no meu chão, pra passar em cima das coisas, pra passar na minha vida. Um cheirinho de citronela e um cheirinho de lavanda. Hum, mandou esse aqui. Uma delícia deliciosa que não deve ser tomada sem necessidade. É pra quando você estiver constipado. O que será que é isso? Ah, é. Sachezinho de as coisas pra gripe. Não vou falar pra você que eu tô com vontade de pegar gripe agora, mas a hora que eu pegar vai ser esse daqui que eu vou tomar. Quero mandar pra guela. Mandou a fubá. Ah, o que que é isso daqui? Ai, um azeite de oliva. Pra tá fazendo minhas coisas mais saudável, né? Pior que não adianta nada. É tão gostoso que a gente coloca o dobro de óleo. Quer dizer, é pra tá saudável, a hora que você vê, você tá com a tripa que é um tobogã, que tá escorregando tudo. Mas gostoso isso daqui não, fubá pro céu. Mandou essa farinha de trigo que é pra poder tá fazendo um bolo, alguma coisa uma panqueca. Pra tá batendo na cara no final de semana, passar um lápis e sair pra rua. Mandou essa gelatina aqui, ó, sem sabor e em color. Pra tá fazendo as receitas. Isso aqui dá até pra fazer aquele... Eu já fiz o vídeo, mas acho que eu vou fazer de novo, fubá. Pra arrancar cravinho da cara arranca tudo, querido. Arranca cravinho, arranca o couro arranca a alma, arranca até a dignidade. Se vocês quiserem, vocês falem aí com forte e façam de novo o vídeo pra vocês mais completo dessa vez. Mandou um pó royal da marca Dr. Otiker que é pro meu bolo crescer. Mandou um aroma oficial... Oficial não artificial de baunilha pra fazer meus bolos. Mandou açúcar né, que é pra poder dar uma retocada na cara e do meu dente. Tá alimentando as formigas que caminham e passeiam durante a minha cozinha. E mandou um litro de óleo, fubá. O óleo tá tão caro que isso aqui é um presente finíssimo, né? Daqui uns dias nós estamos comprando óleo na boutique. Meu Deus do céu o que ela mandou aqui também, fubá? Uma baita tua panelona de fazer arroz com frango? Nossa, tamanho de panela! Mas aqui dentro tem uma cartinha. Vamos ler a cartinha aqui primeiro? Já mostra a panela pra vocês. Avisa sua amiga galinha que eu vou fazer arroz com frango sim, querida. Ela aqui se esconda, peraí. Gente, o óleo mandou até 50 real por Deus do céu, não precisava precisava sim. Como que não precisava? Não sei de conta aqui. Ai, fubá vocês são um amor de pessoas. Peraí. Vamos ler a cartinha. Fubá amado, aqui em Praia Grande, São Paulo, está um lindo dia de sol e calor, pois deu um frio terrível. Ó, e a cartinha tá toda com rosinha, as coisas tudo grudadinhas, gente. Olha que bonito. Não vou me estender muito, pois nada do que eu diga ou escrevo expressará a sua importância em minha vida. Oro por você todas as manhãs e noites. Ai, obrigado, gente, por orar por mim. Ó, isso vocês orando por mim, hoje eu ando sonhando com cobra. Imagina isso sem orar. Eu vou sonhar com o quê? Com o bicho lá da caverna do dragão? Como oro por bom filho. Te amo até o infinito. Ai, gente, muito obrigado mesmo. Daí tem toda a cartinha, qualquer hora eu leio pra vocês, vocês sabem que eu leio sim. Você e meu filho são o sol da minha vida. Sirlei Amaral. Vamos ver aqui a panela que a Sirlei mandou a gente. Senhor glorioso, que baita panelona. Ai, olha o que que vem aqui na panela. Um negócio de essa pizza. Olha lá que chique, dá pra ver o meu aspecto. Gente, que finíssimo. E vocês acreditam que eu tava falando de comprar isso? É a que veio também? Nossa, a panela tá cheia das coisas. Veio esse daqui, que eu não sei pra que que serve. Vocês me digam, que eu não sei, gente. O que será que é? Veio essa assadeira, de assar pudim, assar bolo, assar qualquer coisa. Aí macetando, veja. Ou não é? Gente, não é panela. O que será isso, Jesus? Eu não sei o que que é. O que que é isso? Gente, escreva aqui pra mim o que que é, que eu não sei. Tá furada. Meu Deus, como que será que a panela vai fazer pudim? Será que a gente põe assim? Ah, eu não sei. Sinceramente, não sei pra que que serve. Vocês escrevam aqui pra mim que na minha época a panela não vem com um buraco no meio. Veio a tampa também, né? E veio mais esse daqui, ó, que é uma caixinha de cachorrinho. Vamos ver o que que tem dentro aqui, fubá. Tô louco de curioso. Pera aí. Ai, fubá do céu. É pra boneca da Pantera, diz. Deixa eu abrir aqui. Pera lá. Osos bastão natural. Ai, ossinho pra ela ruer. E veio esse daqui que é um... Ah, um negócio de cachorro mastigar pra limpar o dente. Ai, que finíssimo. Imagina. Sirlei, um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelos presentes. Eu vou descobrir pra que que serve a panela. Muito obrigado. Meu Deus, abençoe. O próximo, fubá, é do Marlo. O Marlo, ele é de Colombo. Onde será que fica Colombo? Ah, eu já não sei direito, não. Bom, vamos abrir aqui pra lá ver o que que o Marlo mandou. Pera lá, fubá. Pera aí. Isso aí tá tudo certo. É Colombo Paraná, tá escrito aqui. É Gisele, não é Marlo. Vamos ver a cartinha. Fubá, me chamo Gisele e sou confeiteira. Estou te mandando esse fuê, pois tenho um já faz cinco anos e nunca despinguelou. Espero que você goste. Beijo sim. Vamos ver. É um fuê, fubá. Vamos ver esse fuê. Nossa, eu tô banhado do fuê agora, né? Tem fuê pra mexer tudo quanto é coisa na minha casa. Olha lá. Oh, meu Deus do céu. Agora não despinguela, fubá do céu. Quer dizer, não sei. Não é pra despinguelar, pelo menos. Vamos ver. Gisele, um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo fuê. Eu vou mexer um bolo com ele, mas vai ficar um primor. O próximo, fubá, é esse daqui. Ele é da Isis de Diadema, São Paulo. Vamos ver o que que a Isis mandou aqui. Pera lá. Tá abrindo aqui a caixa. Ai, meu senhor. O que será? O que será que significa? Vamos abrir a porta da esperança? Primeiro tem uma cartinha. Ai, a cartinha é cheia de cachorro, fubá. A carta do TV Colosso, né? Ai, eu gostava tanto do TV Colosso, um dia eu acordei sendo, cadê? Tinha saído televisão. Deixa eu abrir aqui pra dar e ver. Eu gostava da Priscila. Vamos lá, vamos ler a cartinha. Ó, tem lacinho tudo aqui. Domingo, São Paulo, Diadema, 12 de 6 de 2021. Querido fubá, gostamos muito do seu canal porque você mostra muita alegria e verdade no que faz. Conheci o seu canal por acaso. Estava procurando por alisamento com sabonete e apareceu o seu canal. Fiquei rindo muito. E logo em seguida me inscrevi. Desde então, você está com a gente todos os dias, inclusive maratonamos os vídeos mais antigos. É risada na certa. Daí tem toda a cartinha aqui, vocês sabem que, né? Qualquer hora eu leio a cartinha pra vocês. Um abraço em você e uma mãe e em todos que fazem parte da sua trajetória. Assinado, Andréia. Ó, primeiro vem isso aqui, fubá. Peraí. Olha, dois livrinhos fubá aqui, ó. Livrinho não, livrão, né? Um chama o Reflexo em forma de Versos e o outro Marcos. Aqui na carta ela tá falando que é dois livros que o marido dela lançou. Olha que chique, gente do céu. Aqui, ó. Daqui atrás ela disse que tem uma dedicatória pra mim. Algum dos livros. Ela tá aqui, ó, a dedicatória. Ai, que chique. Vou ler. Calma que eu vou ler. Eu tenho que achar tempo, mas eu vou ler. Eu lerei. Daí, fubá, ela mandou também, ó, esse coisinho. Vamos ver o que que é. Ai, o... Do que que é esse aqui, será? Eu não sei, fubá, mas é o crochêzinho. Olha que bonitinho. Mandou também? Vamos ver o que que será isso. Pera lá. Ai, que bonitinha. A travessinha, fubá. Pra comer alguma coisinha aqui em cima, né? Servir alguma coisa pra visita. Já serve na travessa pequena que é pra visita não acostumar a comer bastante. Mandou esse aqui também. Deixa eu puxar o lacinho. Ai, mais crochêzinho. Olha lá que bonitinho. Eu acho que é de pôr copo em cima. Será que não é? É de pôr alguma coisa em cima. A avó adorava fazer crochê. Era o dia inteiro a avó fazendo assim, ó. O dia inteiro. A hora que vem tava aquela manta enorme escorrendo na perna dela. E veio essa daqui também. Pera aí. Vamos pro lacinho. Ai, fubá. Olha lá. Nossa senhora. É uma caixinha. E veio com chazinha aqui dentro. É chá isso, ó. Chá de maçã e... Marção. Chá de maçã e hortelã. Chá de capim e cidreira. E chá de camomila e cidreira. Pra fazer dormir, né? É praticamente um calmante. E daí ela mandou também uma casinha, ó. Que bonitinha. Vou colocar aqui a casinha pra vocês verem. Olha lá que belezinha. Dá até pro passarinho morar aqui. Eu vou colocar ali na garagem. E a hora que a pomba voltar a fazer ninho, eu vou alugar esse aqui pra pomba mais caro. Vou falar pra ela. Tem aí esse ninho de capim, mas tem essa casinha aqui finíssima. Que é só cem reais a mais. Incluído água, luz e internet. Saiu vai com a luta pra pombinho, né? Andréia, um beijo no seu coração, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Obrigado por estar aqui junto comigo. E parabéns pelos livros, viu? Que seu marido escreveu. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Batada curiosidade. Que vocês estão aqui de espiculão. Que vocês querem saber o que que veio. Mas eu volto abrir mais coisas pra vocês. Fubá do céu. Tá cheio das coisas. Tá cheio, olha. Semana que vem eu abro mais, tá bom? Calma aí que vocês, olha, vocês não perdem por esperar. Aguarde. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Deu uma fuçada, como quem não quer nada. Lembre de trazer mais gente pro canal, Fubá. Traga. Olha, pode ser um vendedor de rede que bata na porta da sua casa. Você pega o celular dele, fala, empresta aqui pro um pouquinho, inscreve ele, devolva, compra uma rede se puder. Se não puder, pegue uma e sai correndo pra dentro da casa. Mentira. Mas faz escrever. Aqui do lado tem dois vídeos. Vocês assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. O mais importante é nós estar juntos. Tchau, até o próximo vídeo.